Eu sou Maria Undina Serqueira, natural de Candemile, Conselho de Amarante. Confessiono o cobrito há 47 anos, que é desde quando tenho restaurante. O cobrito é criado na serra, com urze, carqueja e aquilo que pode roubar. Claro. É confeccionado, bem lavado com água quente, deixa-se escorrer bem escorrido, põe-se em limão e no areiro. Depois, preme-se muito espremido, limpa-se a água toda, põe-se num tabuleiro. Confeccionado com muita cebola, loreiro, muito alho, vinho maduro branco e um pouco de alecrim. E depois, vai ao forno. Depois disso, mexe-se muito mexido, com bastante óleo, fula, que não gasto mais nada a não ser óleo ou azeite. É tudo mexido. Mete-se ao forno de lenha. Deixa-se estar. No forno de lenha leva umas 4 horas a assar. Passar devagarinho. Onde fica esplêndido. Um cobrito que já tem vindo gente de Porto, Guimarães, Felgueiras, Parque, de muitos lados, principalmente de Guimarães, vinham. Que agora o negócio está morto, não é? Agora vamos lá ver o que é que isto... Mas isto cada vez está pior, com a evolução das autoestradas, IPv4, que deram um quadro de negócio completo aqui na nossa zona.